Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Na verdade, isso aqui é só introdução do vídeo, meu Deus do céu! Minha vida tá uma loucura, gente, uma doideira! Daqui 10 dias eu tô indo pro Brasil de novo, a gente vai ter uma maratona da Beauty Fair, gente. Olha, Beauty Fair em São Paulo começa no dia 7 de setembro, tá? No dia 7 de setembro eu vou estar na Miss Rose, Miss Rose agora está no Brasil. Vai ter estande na Beauty Fair e tudo, eu vou estar lá fazendo presença VIP. Então, meio dia e meio eu estou na Miss Rose, 5 horas da tarde eu estou na Ruby Rose, dando workshop lá pra vocês, tá? No dia 8 eu estarei o dia todinho de manhã até a noite. Toda hora da Beauty Fair eu vou estar na Mahave, ministrando workshop, mostrando as novidades da Mahave pra vocês. Na segunda-feira, dia 9, eu estarei da meio-dia até as 7 da noite na Face Beautiful. Na terça-feira eu vou dar um workshop na Miss Lari, também no estande da Miss Lari. A partir das 11 da manhã, estarei no estande da Miss Lari dando esse workshop. E na quinta-feira, dia 12, eu estarei ministrando o workshop junto com a loja Mauro Bijuteria, gente. O valor do workshop é R$50, tá? E vai ser na Federal Concursos. Também vou deixar o endereço aqui embaixo, é uma sala de aula, é um curso mesmo, lá na Avenida Paulista. Vai ser muito legal, o preço tá super acessível. E ainda a Mauro Bijuterias vai devolver pra vocês R$30,00 em produtos. Então R$50,00 o valor do workshop e R$30,00 a Mauro Bijuterias devolve em produtos pra vocês, tá bom? Então participem, vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá gente? Me sigam lá nas redes sociais porque eu estou passando todas essas informações por lá pra vocês também, tá? E eu fiz um desapegão aqui, gente, não foi igual o último desapego que eu fiz, porque nessa doideira eu tinha que fazer tudo muito rápido. Então eu dei aqui uma futucada nas gavetas, tirei um montão de coisas, vou colocar aí pra rodar pra vocês assistirem. E no final eu volto aqui pra falar pra vocês como que vai funcionar esses desapegos, tá bom? Então vamos acompanhar! Ó gente, eu vou começar por esse acrílico aqui. Aqui em cima eu não vou mexer, mas não é porque eu não quero não, gente. É porque esse negocinho aqui, não dá dano pra ver, mas tem uma prateleira aqui que alguns produtinhos lá de trás estão segurando a prateleira porque ela tá bem frágil, então vou deixar pra mexer aqui depois. Mas eu tenho uma gavetinha aqui, ó, só de produtinhos da Lancome e a câmera não tava filmando, mas eu já tirei, ó, três produtinhos aqui. Eu tirei um blush, tirei outro blush menorzinho e tirei... deixa eu ver o que é isso. Ué, tirei dois blushes? Ah não, tá aqui, ó. E tirei um iluminador, ó, eu tenho dois iluminadores, então eu tirei um. Aí nessa gavetinha de baixo aqui eu não vou mexer, gente, porque é minha coleção de batons da linha Bruna Tavares, que eu deixo aqui nessa gavetinha. Então eu já tinha arrumado ela esses dias, eu já tinha tirado os da linha Pausa para Feminices, né, que eu uso menos. Então eu uso mais agora os da Bruna Tavares pra fazer comparação. E aqui também estão os produtinhos novos, mas desses produtinhos novos aqui, eu vou tirar os pós que não são da minha cor. Então eu sei que tem alguns que não estão da minha cor, que eu vou tirar aqui também. E nas gavetas de baixo, gente, eu não vou ficar falando aqui, porque tem muitos batons, são os meus batons mais ricos, olha. Mas eu não uso isso aqui tudo, né, até porque tem uma outra gaveta lá, então eu vou tirar algumas coisas daqui e já mostro pra vocês. Ó, não tô tirando tantos batons assim, gente, porque essa mala aqui, ó, ela já tá lotada de batons, bases, algumas coisas. Tem cílios, esponjinhas, ó. Tem muitos, muitos, tem mais de 100 batons aqui, ó, que eu já tinha tirado das gavetas, que eu contei lá nos stories pra vocês, porque eu não me aguentei, porque eu não tinha mais onde guardar os outros. Então eu já botei muitos batons aqui, inclusive os batons importados. Se eu cutucar aqui, eu vou achar aqui os batons importados, inclusive os da MAC que eu já coloquei. Então por isso que eu não tô tirando tantos, tá? Mas mesmo assim, ó, eu vou tirar batom na caixinha. Mesmo assim, eu tô dando uma recapiada aqui pra tirar mais alguns, tá? Tem umas miniaturas aqui da Kylie, ó, que é da coleção de aniversário, que eu também não vou ficar com todas, que eu vou tirar alguns. Vou ficar só os com os que eu mais gosto mesmo. Ainda tem mais batom da Urban Decay aqui, que eu vou tirar também mais alguns. Vou tirar esse aqui também. Então daqui eu não vou tirar muitos por causa disso, mas saibam vocês que eu já tirei muitos antes de começar a gravar o vídeo, tá? Então por enquanto, esses daqui... Ai, achei que a câmera tava pegando, mas não tava, gente. Eu abri aqui essa gaveta daqui, onde eu já tirei a maioria dos meus batons, tá? Ela tá cheia ainda, mas vocês viram a quantidade que eu tirei, né? Mas agora eu tirei mais alguns aqui que a câmera não pegou, ó. Tirei os batons líquidos da Natura 1, batom da Avon daqui dos Estados Unidos, e Too Faced. Então eu tô tirando só mais alguns, mas não vou tirar muitos, porque eu já tirei até um saquinho aqui, ó, de batom da Natura, que esse aqui eu acho que eu vou tirar ele todinho. O restante eu vou deixar aqui pra comparação. Tem muitos novos aqui que entraram ainda, que eu não usei. E alguns poucos aqui que são minhas relíquias. Essa daqui de baixo, gente, é muito iluminador e muito contorno que tem aqui. Pelo amor do Senhor Jesus! Bora ver o que a gente faz aqui. Tem três iluminadores da City, já vou tirar um, tirar esse, vou ficar com dois. Tem iluminador bastão, esse aqui da Gerrad eu também vou tirar. Iluminador líquido. Com esse rosinha eu vou tirar dois. Vou tirar o líquido da U2O. Ó, tem esses daqui, quase que eu não cheguei a usar, são da Avon, ó. Eles me mandaram, faz pouco tempo da Octane, mas vou ficar com um. E vou tirar o outro. Vou tirar essa paleta aqui da Too Faced, que é a Cocô Contorno. Ela é linda, gente. Sempre amei essa paleta, mas, tipo, eu fiquei muito tempo sem usar, então, é, acho que já tá na hora de desapegar. Tem mais paleta de contorno aqui da U2O. Ó, eu cheguei a comprar esses dois trios aqui pra fazer vídeo pra vocês, o da Eudora e o de baixo é do Boticário, então eu vou me desfazer do da Eudora e vou ficar com o do Boticário, tá? Isso só porque esse aqui meu da Smashbox já era, senão eu liberava os dois. Acho que eu vou tirar esse quarteto aqui da Urban Decay também, ó. Tem blush, contorno e iluminador, também vou tirar. Vou tirar esse trio aqui da Makeup Revolution, de coração, ó. Vou tirar essa paletinha aqui da Huda, porque eu tenho duas, então eu vou ficar com uma só, tá? Essa daqui tá um pouquinho machucadinha, gente, mas ela veio derretidinha aqui. Eu dei uma ajeitada, mas eu vou tirar também. Vou tirar essa paleta de iluminadores da Naked Cherry, que eu também quase não uso. Eu vou tirar essa paleta aqui de contorno da Luizance também, ó. Eu tava em dúvida se eu tirava ela ou se eu tirava essa daqui da Intense, que eu usei menos, porque essa aqui tem de contorno, sabe? Mas eu uso muito pouco também agora, principalmente que eu tô fazendo pouca maquiagem pra fora, então eu vou ficar com a menor e vou doar aquela lá da Luizance, tá? Tem mais um bronzer aqui da Luizance, que eu também vou tirar. Vou ficar só com aquele lá mesmo. Eu não sei por que cargas d'água tem dois iluminadores iguais, é isso? Se não for iguais, são bem parecidos aqui da Ana Ju. Então eu vou ficar só com um. Um é o 23 e outro é o 24. Eu vou ficar só com um e vou desapegar do outro, tá? Aí tem essa sombrinha linda da Colos, que eu também deixei ela junto com os iluminadores, porque eu usava ela como iluminador, então eu vou tirar ela também. Ó, tem duas paletinhas dessa aqui de chocolatezinho de iluminador da Makeup Revolution, que são lindas, tá? Eu vou ficar com essa daqui que já tá usadinha e vou me desfazer... Ai, ela parece um chocolatinho, gente. Essa aqui tá novinha, tá até com o plastiquinho por cima. Eu vou me desfazer dela também. Vou me desfazer desse trio aqui da Milamine também. Gente, de carona, assim, né, eu só tirei a da Ruda, porque aqui atrás de paleta só tem mais as da Ruby Rose, da Louise Dancy, tem Miss Rose, né, tem Miss Rose, Fenza, são as mais nacionais. Então, se vocês repararem, eu tenho pouquíssimas paletas de iluminadores caras. Eu deixei uma da Ruda, uma da Cover Fix e uma da Becca. Aí eu tirei uma. O resto é tudo Ruby Rose, as que a gente usa, né, por conta da parceria. Deixa eu ver o que eu peguei atrás. Não consigo chegar lá. Então, por isso que essas vão ficar. Nossa, eu não acredito que eu achei essa paleta. Eu comprei uma outra igualzinha. Ela tava no lugar errado junto com as dos iluminadores. Quer ver? Deixa eu confirmar. É isso mesmo, ó. Eu achei minha outra paleta da China igualzinha, porque eu tinha gostado muito dela, só por causa de ser marrom aqui, ó. E eu procurei, 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 não achei. Fui lá, comprei outra, só de raiva, né, e agora encontrei essa daqui no meio da de iluminadores. Obviamente, eu vou me desfazer de uma e vou ficar com a outra, mas ainda não cheguei nas paletas de sombras. Deixa elas aqui, depois nós ver. Ah, tem mais uma outra aqui que eu também vou me desfazer. Essa daqui da... Nossa, tá tão embaçada. Essa daqui da Bar Minerals, ó. Eu acho que eu já era pra ser desfeito dela antes. Eu não sei por que que ela tá aqui ainda. Vou tirar ela. Ó, tem mais uma aqui da Revolution que eu vou tirar. Tocana aqui a gente acha, gente. Essa daqui. Essa aqui eu tenho duas iguais. Uma da SP e outra da City. Ó, são iguaizinhas. Eu vou ficar com a da SP e vou me desfazer da da City, tá? Tem um trio aqui também da Belly Angel que eu também vou tirar. Esse aqui é só de iluminador da Louis Anse. Eu vou ficar só com o da SP Colors que tem os... Tem tudo, ó. Contorno, blush, iluminador. E vou me desfazer da paletinha da Louis Anse. Mas elas são bem parecidas, hein? Pronto, esse aqui da Belly Angel que eu também vou tirar. Ah, eu vou tirar esse aqui também da Urban Decay. Esse daqui ele tem... Vou tirar esses dois, ó. Que é o disco, o Stick, que é o holográfico da Urban Decay. Eu também vou tirar. Pronto, gente. Agora eu já até consegui tirar, esvaziar, ó. Esses dois potinhos. Vou deixar eles aqui dentro por enquanto. E tirar tudo que tava por cima aqui, ó. Como é que tá aqui já. Agora vamos pra essa gaveta aqui de baixo. Eu nem vou poder mexer muito, sabe por quê? Porque aqui, por exemplo, aqui já tem os produtinhos da Miss Lari. Que eu acabo não desfazendo deles. Porque como tem a parceria, né? Então eu acabo precisando desses produtinhos aqui pra usar. Por conta das parcerinhas. E o mesmo desse lado aqui que tem os produtinhos da Ruby Rose. Que eu acabo precisando também por conta das parcerias. Mas, deixa eu ver. Tem os iluminadores líquidos da Ruby aqui. Mas, tô vendo aqui perdidinho algumas coisas da Playboy. Que a Playboy nunca fica com todos os produtos na linha, né? Que eu já vou tirar, ó. Tem iluminador líquido aqui que eu já vou tirar. Eles estavam meio que perdidinhos. O que que é isso? É uma máscara muito boa da Lacri 21. Que eu também vou tirar. Tem aqui alguns iluminadores soltos da Playboy. Que eu também vou tirar. Porque ela tá sempre renovando. E aqui dentro tem algumas coisinhas da Lacri 21, ó. Tem gloss, batom. Mas até os batons, ó. Eu vou tirar. Tem aqui dentro também umas sombrinhas neum. Que eu acabei de receber da Colossum. Então eu ainda nem cheguei a usar. Vou liscar nessa gaveta aqui. Eu não mexo muito. Pode ver que ela tá até meio vaziazinha. Do lado de cá, essa primeira aqui, gente. Só tem escova de cabelo e pincéis, tá? Tem meu kit de pincéis da Sigma. Não estão todos os pincéis aqui. Tem uns aqui da Sephora. Que eles dão de presente pra gente. Que eu vou tirar. Então, deixa eu ver. Esse aqui tá vazia. Tem algumas vazias também. Acho que só tem dois kits de pincéis, gente. Esses potinhos aqui estão todos vazios. Então, nessa daqui não tem muita coisa pra tirar. É mais bagunça mesmo. Tá o meu kit da Bruna aqui desse lado. Que eu acho que não tá dando pra ver. E tem um bando de potinho desse aqui vazio. Mas é mais escova, cabelo, essas coisas. Aí é aqui embaixo que começa o problema. Porque essas duas aqui são de paletas, tá? Então eu vou começar por essa daqui de baixo. Que tá lotada de paleta. Essa parte aqui eu vou demorar um pouquinho. Bora ver. Bom, gente. Aqui é o seguinte. Essa daqui é minha gaveta de paletas, entre aspas, baratinhas. Porque tem paleta cara aqui também. Tem da Morphe e tal. Tem da Fundy. Aqui não coube tudo em cima. Vocês vão ver já já. Então eu tive que deixar aqui embaixo. Tem muita paleta aqui. Mas a grande maioria, ó. Tudo Ruby Rose. Não posso tirar porque são paletas de coleção, tá? Daqui eu tirei algumas. Lá daquele lá eu tirei muitas. E aqui tem, tipo, tem algumas da City que eu gosto. Algumas de coleção. Aqui tem as da Mais Vaidosas, da Fundy. Que são paletas também profissionais. Que acabam ficando. Parece muita coisa, só que são coisas que eu preciso pra trabalhar. No entanto, não sei se vai dar pra ver aí, ó. Mas eu tirei esse monte de paleta daqui, ó. Tudo isso aqui de paleta. Ó, eu tirei... A única que eu tirei da Ruby foi essa aqui grandona. Que essa aqui já é um pouco mais antiga. Então eu creio que eles não vão mais pedir vídeo sobre essa paleta. Então eu tirei ela. Se porventura precisar futuramente eu compro outra. Mas eu tirei essa daqui, ó. De chocolate. Da Make Up Revolution. Quase intacta. Eu tirei também uma da Fundy. Que tava aqui, ó. Que eu só usei uma vez. Ela tá quebradinha aqui, gente. Mas tudo bem. Se quiser pra trocar a tampinha. Mas da Fundy. Eu tirei a Marry Me, da Luzance. Tirei Belly Angel. A Natural Beauty. Tirei V-Fi. Tirei Playboy. Tirei Belly Angel também. Tirei essa daqui da SP que é linda. Mas eu ganhei as novas, né? Então vamos a pegado mais antigo. Aí tem mais da City. Tem mais Playboy. Tirei duas da Make Up Revolution. Tirei My City. Tirei My City. Fenza. Fenza. Natura. Dylos. My City. My City. Da City eu tô doando, gente. Mas é que eu não gosto não. Eu amo, viu? Mas é porque eu ganhei tanta paleta nova que eu vou dar prioridade pras novas. Tem essa aqui que não tem marca. Mas ela é mega, ultra pigmentada e linda. Tirei essa daqui da Bittarra. Que é aquela de 12 cores. E eu tirei essa aqui que é a Avant Pop da NYX. E tirei mais da Make Up Revolution. Então todas essas paletas eu tirei dessa gaveta aqui, tá? Essa aqui vai ser um problema sério, gente. Que apesar de ela estar lotada e pesada, quase cedendo. Olha isso aqui. Da última vez eu tirei 30 paletas aqui de dentro. Dessa vez tá um pouco mais complicado. Porque eu ganhei muita paleta esse ano e muitas delas eu não tive nem tempo de usar. Mas, apesar de ela estar lotada desse jeito, eu vou tirar algumas, tá? Começando por essa daqui, ó. Que é uma paleta lindíssima que eu ganhei de Natal. Eu usei essa paleta uma vez, gente, pra gravar vídeo. Olha que linda. Ela é linda, ela é fofa, mas ela ocupa espaço. Entendeu? Então eu vou acabar tirando ela daqui. Pra colocar nos desapegos da Percosmetics. Jesus, dá pra você sair daqui. Paleta, eu tô tentando resgatar uma paleta da Carly Bibel aqui novinha. Eu não tô conseguindo. Ah, consegui. Gente, eu preciso confessar pra vocês que é muito difícil pra mim tirar paletas daqui. Porque quem me acompanha desde o começo do canal sabe que eu sou uma colecionadora, né? Aqui tem minha coleção da Too Faced e das Chocolates. Aí na frente, eu não sei se vai dar pra ver. Mas tem todas as minhas Naked. Aqui do lado tem a minha coleção da Anastasia Beverly Hills e tal e algumas paletas extras, né? Mas mesmo assim, ó. Eu tirei essa daqui da Carly Bibel, que é uma grandona, que é a versão 2 de 21 cores. Tirei essa daqui, ó. E ainda tem mais essas duas aqui, gente, ó. Que uma é da Morphe e uma é da Miss Rose. Essa da Morphe, que é a 35W, é uma das que eu mais gosto da Morphe, que é essa daqui. E eu me lembro que quando eu comprei essa daqui da Miss Rose, olha. Eu comprei justamente pra comparar as duas, porque elas são idênticas, gente. Idênticas. E por fim, eu acabei esquecendo de fazer vídeo pra comparar as duas, tá? Então, eu não vou ficar com as duas, mas eu vou mostrar no meu vídeo de dupe. Eu vou mostrar as duas e aí depois que eu mostrar as duas no vídeo de dupe, aí eu vou e coloco uma no desapego, tá? Então, só até eu fazer vídeo de dupe e aí em seguida uma delas sai. Olha, gente, eu contei aqui entre as grandes e as pequenas, eu tirei aqui mais de 40 paletas, tá? Mais de 40. Fiquei com muito, fiquei com muito, mas saiu 40. Sem contar tudo que tá ali em cima ainda. Esse gaveteiro aqui do lado, gente, eu basicamente não vou mexer nele. Motivos de... Aqui tem recebidos desse mês, tá? Que eu ainda nem mexi. Vazio, vazio, ó. Vazio, três gavetas vazias, que eu vou ir colocando as coisas que eu for recebendo. Essa gaveta aqui é uma gaveta da Ecovergale também, de recebidos, de produtos que eu ainda não usei. E a maioria recebidos. Aqui são os recebidos da Colourpop. Eu sou embaixadora da Colourpop, então eu tenho que ter os produtos deles pra fazer vídeos, né? Então eu tenho a gaveta da Colourpop. O de baixo também são produtos... Olha, tá pegando, porque tem um... Uh, socorro. Consegui. Aqui tem algumas coisinhas que eu até preciso dar uma olhada. Vou tirar algumas daqui, tá? Mas, por exemplo, essa bolsinha aqui é uma bolsinha de produto que eu recebi da Belly Femme e que eu nem usei ainda. Eu preciso gravar vídeo usando os produtos dessa marca. Essas paletinhas eu acabei de comprar quando eu fui no Brasil. Então, algumas coisinhas lá de trás eu vou até mexer, tá? Eu só não tô fazendo agora porque eu tô com as duas mãos ocupadas, mas eu vou tirar algumas coisinhas. Aqui é só coisinha de cabelo. E a última são os meus produtos da Mahave, que eu também sou embaixadora deles e produtos que eu uso, então eu não posso tirar. E esse gaveteiro aqui, idem, porque ele é novo, ó. Então, todos os meus recebidos que eu trouxe do Brasil tá aqui, ó. Acabei de ganhar tudo isso aqui. Então, nem vídeo eu gravei ainda, ó. Aqui tem muitos, obviamente, eu vou ficar só com a minha cor, mas ainda não gravei vídeo, tenho que fazer comparação. Aqui estão os recebidos da Adapop, que eu também vou gravar vídeo. Aqui os recebidos novos da SP e da City Girls, que eu recebi e vou gravar vídeo. Fenza, idem, aqui é alguns de várias marcas. Tudo recebido, ó. Tem uns até lacrado, trouxe tudo do Brasil. Aqui os recebidos da Chelly, Makeup, que eu também preciso falar pra vocês. Belly Angel, Playboy, tudo isso eu tenho que gravar. Adversa e Face Beautiful e Miss Lari. São produtos novos que eu preciso gravar. Nesse carrinho, que eu preciso até, acho que eu vou colocar dentro das gavetas que esvaziaram. São minhas bases, mas essa arrumação aqui eu já tinha feito, já tinha tirado base daqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Algumas, inclusive, já estão aqui dentro, ó. Eu tirei todas as minhas bases da Pausa Pra Feministas, que não são da minha cor, ó. Eu tirei todas. Daqui, ó, dois, três, tem quatro. Da Ruby Rose eu também tirei todas que não são da minha cor. Cinco, seis, ó. Sete, oito. Eu tirei todas. Tá tudo aqui por baixo. Nove, dez, onze. Já tem, gente, aqui dentro, já tem umas 20 bases da Ruby Rose, da Pausa Pra Feministas. De todas as cores, ó, tem pó da Ruby Rose, que não são da minha cor, que eu também não fiquei. Tem cílios postiços, tem muitos batons, tem, ó, muitas bases. Só que não foram só as da Pausa Pra Feministas e da Ruby Rose que eu tirei. Essas daqui eu só coloquei aqui porque já estavam tudo junto, então eu já coloquei. Faz parte dos desapegos, tá, gente? Fora o que eu já tirei, que já tá ali em cima do tapete. Mas as bases mesmo que eu tirei, eu mantive nesse saquinho aqui justamente pra na hora que eu fosse gravar vídeo, que eu pudesse mostrar que eu já tinha tirado tudo isso aqui de base, tá? Tem mais bases da Pausa Pra Feministas, tem Maybelline, tem base da Kiko que eu tirei aqui, tem Joer, ó, que eu tirei também. Tem a minha base da Dermacol que eu tinha comprado pra testar. Não cheguei nem a testar, tirei na caixinha. Tem BB Blur da Tracta, tem Physicians Formula, tem a Air Power do Boticário, tem Revlon, tem Tor Cosmetics, tem as minhas antigas da Ruby que eu tirei também. Tem, ó, base lacrada da Ludurana, que não é da minha cor. Tem a Lacri 21. Isso aqui não é, é Bruma. Tem Milane, ó, minha Milane, eu estou do ano novinha. Tem NYX, tem mais base importada do que nacional. Tem Revolution, tem uma aqui dessa marca Cigana, ó, tudo lacrada. Não é, não estou doando nem porque é ruim, gente, ó, está lacrada. Mas simplesmente porque eu não tive tempo. Da Colos eu estou doando, mas eu tenho outra dela sem ser lacrada, por isso que eu estou dando em chandelle. Então, todas essas bases aqui, ó, estou dando mais de 30 bases, mas as que estão lá eu estou doando porque não são da minha cor, tá? Então, eu já tinha separado antes. E o mesmo, eu acho que eu já fiz o mesmo com o de corretivo. Calma aí, deixa eu descobrir. Eu não tinha feito o mesmo com o de corretivo, gente, mas apesar de parecer muitos, eu não tenho tantos corretivos assim. Mas eu ainda tirei tudo isso, ó. Tirei paletinha de corretivo da Playboy, colorido. Tirei esse aqui da Tarte. Tirei esse aqui da Paiô, gente. Eu até abri ele, ele parece meio seco, mas ele não está. Eu comprei ele novinho, é só colocar um pouquinho de diluidor. Eu só estou me desfazendo dele porque ele não é da minha cor. Da Becca, esse da Wet n Wild é muito clarinho pra mim, por isso que eu estou desfazendo. Aí tem Jasmine, tem esse aqui da Nabla, tem Ruby Rose, Ruby Rose, esse aqui da Milani ficou um pouco escuro pra mim, por isso que eu estou me desfazendo. Tem Catrice aqui também e tem um pozinho da Elf. Tirei esses corretivos aqui, vou colocar junto com as bases e é isso aí. Já esses produtos que estão aqui de baixo, gente, são brumas, fixadores de maquiagem, fixador de esmalte, esses negócios todos. Tem? Exagero? Tem. Mas eu nem vou mostrar aqui no vídeo, porque o que eu tirar daqui, eu vou entregar pras pessoas aqui dos Estados Unidos mesmo, tá? Eu não gosto de tirar produto líquido daqui, porque eles pesam muito na mala. Então, tanto na minha mala, quanto na mala de qualquer pessoa que eu pedir pra levar, eles pesam. Então, eu não gosto de levar, talvez não, eu vou tirar uns dois no máximo daqui pra levar pro Brasil, pra colocar nos kitzinhos, mas os demais eu vou desfazer e vou entregar pra quem for daqui dos Estados Unidos mesmo, pra não pesar na mala, tá? Alguém me explica isso? Da última vez que eu peguei isso aqui, eu vaziei esse trem aqui de máscara de cílios e já tá tudo cheio de novo. Vamos tirar. Pronto, gente, já tirei aqui metade das máscaras. Pur, Chandel, Perversion, Door Body K, Eudora, Mislari, Verídica, Bob Prow, Tango. Essa aqui da Tango eu tirei porque eu tenho duas. City, Pink Color, aproveitei e tirei umas sombrinhas unitárias daqui de trás também. O restante é glitter, gente, eu vou deixar pra olhar depois com calma, tá? Que é muita coisa esse meu. Ah, aqui eu vou tirar assim. Milani. Isso aqui é cola de glitter. Essas sombrinhas aqui da Ricoche, eu vou tirar basicamente todas. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Elf. Fica com uma só da Elf. City. Vou tirar todas essas daqui pra dar uma desvaziada. E essas daqui, como são muitas, eu vou deixar pra olhar depois com calma, porque, ó, tem mais aqui atrás. Eu vou tirar tudo. Tudo, 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 tudo. Tá só com essa vermelha aqui da Ricoche. E essa aqui que tem uma cor diferente. O restante eu vou doar tudo. E essa parte aqui, como eu falei, eu vou depois olhar com calma, gente, porque tem tanta coisa pra fazer. Eu tô fazendo esses desapegos aqui, tudo de última hora, tá? Só pra eu poder levar pro Brasil. Então, pra eu conseguir levar. E aí, os glitter, na hora que eu tiver uma calminha, eu olho, tá? Essa gaveta aqui, eu consegui esvaziar ela. Da última vez que eu fiz desapego. E ela já encheu tudo de novo. O que aconteceu? Vamos ver isso aí também. Gente, eu tive que dar continuação aqui com o celular, tá? Porque a bateria da minha câmera acabou. Então, pode ser que o áudio e que a imagem esteja diferente. Mas, eu não consegui filmar. Eu vou retirando aqui. Porque na hora que acabou a bateria, eu não vi. Mas, ó, eu já tirei esse bando de pó daqui, ó. Tirei Covergirl, Fenza, tirei Bittarra, tirei Chandelle, tirei Veridica It, tirei Belly Angel, tirei Zanf, tirei Payot, tirei Ricoche, tirei Elf, mais Belly Angel. Eu tirei esse aqui da Gatia. Essa embalagem é linda, gente. Esse aqui, na verdade, eu só tirei porque eu até queria experimentar. Mas, esse aqui... Eu tô achando que essa cor tá muito clarinha pra mim. Eu até passei o dedo aqui. Ele tava intocado, tá vendo? Ele tava intocado. Mas, eu passei o dedinho aqui só pra ver se a cor dava pra mim. Mas, eu acho que ela tá clarinha demais. Então, eu coloquei. Tem Playboy. Tem Makeup Revolution. Tem mais Makeup Revolution. Tem Jequiti. Tem Divas Beleck. Esse aqui, eu me lembro que... Logo que eu fiz outro desapego, eu já tinha esse pó e eu ganhei outro. Aí, eu tô desfazendo desse aqui, que é mais amarelinho, mas tá novinho. Esse daqui, que eu esqueci que marca que é. Não tem marca. Mas, ele é ótimo. Tô tirando pra esvaziar. E eu tenho dois pós da Criolan, tá, gente? Criolan, vocês sabem que é uso profissional. Esse daqui é enorme, gigantesco. E tem muito produto aqui dentro. Mas, como eu precisava desvaziar, eu acabei optando por ficar com um branquinho, que eu não vou pegar agora, porque tá lá embaixo de tudo. Mas, acabei optando por ficar com um branquinho que ele... Pra sistema de camuflagem. E todos fazendo esse aqui, tá? E a gaveta de baixo, não entraram muito os blushes. Eu sei que eu também tenho bastante. Esses daqui são os de coleção, né? Mas, não entraram muita coisa. Mas, mesmo assim, ainda tirei tudo isso aqui desse lado que vocês estão vendo. Vou separar agora alguns lápis de olho e tal. Depois eu mostro pra vocês tudo mais que eu tirei, tá? Essas gavetas aqui, gente, não tem nada pra tirar daqui. Porque aqui só tem bagunça, caixinhas vazias, microfone, equipamento de gravação. Tem algumas esponjinhas, né? Inclusive, eu acho que essa aqui tá novinha. Também já vou tirar. Joguei ali na mala, gente. Essa aqui também. Vou colocar lá. Nossa, essa aqui é da Morphe, gente. Mas eu não gosto muito dela, não. Então, é só baguncinha. E aqui embaixo, e dentar aqui, só tem esponjinha e esponjinha usada. E cílios postiços, essas coisas. Então, não tem nada pra tirar, assim. Só baguncinha mesmo, tá? Aí, eu tirei as caixinhas que ficavam nessa gaveta aqui de cima, ó. Que é a gaveta de cima da penteadeira. Que aqui, desse lado, só tem cola de cílio, pinça, essas coisas. Aquela última lenda, eu não mexi. Agora, essas aqui de baixo, eu mexi, gente. Tô mexendo, na verdade. E tem muito delineador aqui. Muito, 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 muito. A gente acaba usando sempre os mesmos. Então, eu vou tirar metade desses delineadores aqui. E depois eu vou pra essa caixinha aqui. Apesar de ainda ter ficado meio cheinha, tirei tudo isso aqui, ó. Produtinho de sobrancelha que não são da minha cor. Que a gente compra online, eu ganho, ó. Clarinho demais pra mim. Esse aqui também... Esse aqui não tá do design de sobrancelha, mas tô dando. Playboy, que não tem minha cor. Focalure, Miss Lari, ó. Até o meu da Anastasia Beverly Hills, que é mais escuro. Eu tô tirando. Vult, esse aqui é pra loira, né? Não sei como que ia aparecer esse aqui aqui. Make B, iMagic. Tô dando esse dourado aqui. Delineador dourado da Tarte. Tô dando meu delineador da Mary Kay. Louise Ansa. Esse aqui, gente, ó. Esse aqui tá vencido. Venceu esse ano. Em abril de 2019. Aqui tem uma base, bege 4 da Mary Kay. E aqui tem um corretivo da Mary Kay também. Se vocês não se importarem, eu só vou dar pra quem não se importar em receber. Eu uso coisa vencida sem problema nenhum. E, ó. Eu tirei tudo isso aqui de delineador também. Precisa tirar metade, gente. Porque eles são muito parecidos. E é muita coisa igual aqui. Então, eu tirei a metade. Vou ficar agora só com a metade, tá? Gente, conclusão final, ó. Esse aqui é o meu tapete de desapegos. E isso aqui foi tudo que eu tirei daqui, tá? Tudo isso aqui que eu fui tirando e mostrando. E mais o que tem na mala. Essa mala aqui. Então, agora eu vou pegar tudo que tem no tapete e colocar dentro da mala. Isso aqui é uma mala grande, tá, gente? Pra ver como é que vai ficar essa mala aqui. Aqui, gente. Eu quase que enchi a mala. Essa mala deve estar pesando uns 15 quilos. Puts, 15 nada. Uns 30 quilos. Eu não consigo levantar ela. Então, vamos lá. Como que eu vou explicar mais ou menos pra vocês como é que eu vou fazer. Voltei aqui, gente. Vocês viram o tanto de coisa que eu tirei daqui? Isso porque, assim, sabe? Geralmente eu levo uns 5 dias pra olhar produto por produto. Ver o que que eu vou tirar, tal. Aí tira uma coisa, tira outra coisa, tira outra coisa. Eu acho que se eu tivesse tido mais tempo, eu tinha tirado muito mais, tá? Eu mostrei a mala pra vocês no final. Eu não sei como que eu vou fazer pra levar tudo isso pro Brasil. Acredito que não vai dar pra levar tudo de uma vez. Então, eu vou levar por partes. De qualquer forma, quem me segue lá no Instagram já tá sabendo como vai funcionar. Porque um sorteio já foi feito por lá. Porque eu fiz uma live no Instagram. Então, eu fiz um sorteio ali imediato. Já de desapegos pra vocês. Gente, eu sei que tem muita gente que me segue só aqui no YouTube. Eu peço mil desculpas por isso. Pelos sorteios estarem sendo pelo Instagram. Mas é porque, infelizmente, o YouTube restringe a gente muito nessa questão do sorteio. Além de que, como são muitos comentários, não existe ainda um aplicativo, um site que compute esses comentários. Assim como o Instagram faz. Então, no Sorteio Grã, por exemplo, ele já puxa todos os comentários das pessoas que estão participando. Pra gente poder fazer o sorteio online. E o YouTube não tem essa ferramenta. Então, se você não tem Instagram, faz uma conta no Instagram, pelo menos pra vocês poderem participar dos sorteios, tá? E eu também sempre escolho aqui pelos comentários ali na surdina. E chamo alguém que tá sempre aqui comigo no YouTube. E mando um desapego pra essa pessoa. Mas, no Instagram, eu combinei com as meninas lá que me seguem. Que eu vou pegar uma foto aleatória. E vou pegar todos os comentários daquela foto. Independente de qual seja o comentário. Oi, sua linda. O que vocês quiserem escrever. Todo mundo que comentar minhas fotos do Instagram vão estar participando desse sorteio, tá? É só isso. Você comenta o que você quiser. Pode falar o que você quiser. É só comentar minhas fotos. Porque quando chega no final do mês, eu vou escolher uma das fotos. Não vou dizer qual. Vai ser surpresa, né? Que é pra incentivar vocês a participarem. Interagirem. A comentarem lá. E também pra eu saber que são sempre as meninas que estão comigo. Que estão me acompanhando que vão ganhar. Porque se eu fizer, ah, vai ter um sorteio aqui. Aí vem um monte de gente de fora que nem me segue. Que nem me acompanha. Vão lá e participam do sorteio. Agora, fazendo dessa forma, só as pessoas assíduas mesmo que me seguem de verdade. Que estão sempre lá comentando no Instagram. É que realmente vão estar participando do sorteio, tá bom? Então, por lá, eu tô sempre explicando isso. Me sigam lá. E sai comentando as fotinhos que automaticamente você já vai estar participando dos sorteios. E fica também mais fácil de eu achar vocês por lá também. Então, não esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Pra ajudar o canal a crescer. E tô esperando vocês lá nas redes sociais. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Pra gente poder distribuir esses desapegos, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. E fiquem com Deus.